Fala pessoal, eu sou o Anton e nesse vídeo eu vou estar trazendo pra vocês aqui o novo episódio de SimCity aqui no canal O segundo episódio aqui, fazendo o nosso parque, parte 2 Eu já fiz algumas coisas aqui em off, como já marquei tudo que eu tenho que fazer aqui Desculpa por esse vídeo estar saindo um pouquinho tarde, era pra sair de tarde e saiu aqui Mas eu já fiz tudo que eu ia fazer, eu não sei se vai ser assim Mas, é, eu já fiz tudo, aí agora só falta preencher, nesse episódio a gente vai preencher No próximo episódio eu vou fazendo em off aquilo ali, que eu planifiquei isso aqui Primeiramente eu já botei aqui com uma coisa que a gente vai fazer nesse episódio Que é fazer essa ponte aqui também E eu já fiz isso aqui, ficou um pouquinho bonitinho, tá aí? Com essa textura ainda ficou mais bonita ainda Então bora começar aqui né pessoal, bora começar por meio pro lado Bora pro lado Bora ver A responsabilidade de bloco branco Bloco branco pode ser 100 tonner Aham e tijolo agora Tá frio aqui tá pessoal Bora cobrar saco Cobrando aqui do lado Pera bora Ai tá lagando Por que 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 tá lagando Três minutinhos Será que vai sair lagando Bora preencher no arqu... Não, pera É assim que acho que era Se não ficar bonito Eu vou refazer Ah vai ficar Bora preenchendo aqui dos lados Ok, a gente tá me acostumando Desculpa pelo lag Não sei porque tá lagando tanto Deixa eu fechar umas coisas Não, não tem nada pra fechar não O que 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 será que tá lagando O que será que tá lagando Ok, agora é bora encher tudo isso aqui de... Brix Um pouquinho de minuto nesse vídeo, não sei. Um pouquinho de minuto. Um pouquinho de minuto. Um abraço aqui, óbano. 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 Tô concentrado, por isso que não tô falando nada, desculpa. Ok, já preenchei tudo, agora é só encher de bugs. Desculpa pelos 20 FPS aí. Vou melhorar no próximo episódio, vou tirar o processo de lag. Agora é uma parte meio rapidinha. Eu vou matar esse PC, se ele continuar com esse líder. Tô avisando. Aqui, tá normal, tá normal. Aproveita. Preenche, preenche, preenche. Barra líder Cri Pronto Ok, a chuva pode ir de volta ou leve Cai, cai, leve Cai, cai, leve Barra líder que me chocou Ah, ficou bonito Ficou bem Bonitinho Ok, a chuva pode ir de volta ou leve Ok, a chuva pode ir de volta ou leve Ok, a chuva pode ir de volta ou leve Não, mas ele fica a 2 FPS Não sei porquê Será que é só porque eu tô gravando? O meu Google tá aberto Pera, o que eu tô fazendo? Chupa, 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 chupa Bora preencher isso aqui, já tá pronto Já tá pronto essa parte Depois bora fazer essa ponta aqui Imagina eu com um cigarro jubu Nem cigarro jubu Nem cigarro jubu Nem cigarro jubu Nem cigarro jubu O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Ok, já fiz isso, pessoal Agora é só o ganho aqui Bora pegar a escada de cobblestone Pronto Será que eu boto 2? Ah, agora eu vou Mamo, sério, desculpa pro meu lag Tô, vou matar o lag Eu tô usando a crita de育or Isso pra squared Pertür O O O O O O O Ok, já foi ele. Hum, como será que eu vou? Ah, deixa eu ver, era aqui o meio? Aham, 3, 3, 3, 3, aham. Agora pegar o borde d'água, pronto, agora encher o chão de bricks, é, bricks. Agora botar. Será que eu rendo? Deixa eu ver no vídeo 7. Tá bom, tá bom? É o vídeo. Agora a gente vai o vídeo. Ximena. 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 Ai meu deus que susto Quase que eu caí na rede Nem diguei não Vou fazer umas coisas chatas que eu tenho que fazer em hosta Bora preencher aqui Terminei Ah falta aqui Ok agora vou pegar um Do céu Slab Slab Blix Como é que posso fazer Um 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 Não Assim não né pessoal Assim não Um 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 Me pede não é. Ingo. Aqui. Peony. Rosebush. Milak. Sunflower. Ok. Vou fazendo uns canteirinhos assim. Opa. Por que isso aqui? Ainda tá aqui. É. Cobrir um seco. Cobrir um seco. Feio de instalação. Opa. Aqui. Eu tô com os entrados que tá gente pessoal. Opa. Quero que eu dei. Opa. Opa. Tem. Opa. Outra. Se eu quiser. Bom. Fala, eu não falo. Ok, já fiz isso, agora... Se eu pegar... Cabo... Não... Stone... Stone flag... Será que ficou bonito? Agora, faz assim... Agora, faz assim... Blix... Slab agora... Estamos quase terminando... Espera, deixa eu ver isso aqui... Um, dois, três, quatro... Cinco, seis, sete... Oito, nove... Oito, nove... Um... Não, não tá simétrico não... Treze minutos de vídeo já... Um, dois, quatro... Um, dois, quatro... Um, dois, quatro... Um, dois, dois... Ah não, porque eu sempre tiro os LEDs... Pronto, agora que vou ter isso aqui... Ficou bonito... Ficou... Ficou... Tá bom... Tá bom... Um, dois, três, quatro... Cinco, seis, sete... Oito, nove... Acho que vai ficar bom, todas essas... Esses canteirinhos Ai a pessoa sai dali, vai aqui, desce aqui Acho que eu vou fazer os banquinhos Agora e depois Só depois Não esquece em casa O que é dizer, Antônio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Já foi dos dois lados? Sim, agora é só a ponte Bora quebrar essas bad rocks E bora preencher com um grama Talvez eu posso ter uma ideia De ponte Quer dizer, eu tenho uma ideia de ponte Só que Não sei como fazer Só que eu não faço nem uma ideia Vamos ver Vamos ver Pagar Só Depois eu vou fazer Ok Shleb de madeira Vamos pegar A caixa A caixa Em Vamos lá. Desculpa por fazer silêncio, tá, pessoal? Sério, desculpa mesmo, que eu tô concentrado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Agora, pessoal, agora é só ir seguindo reto aqui pro começo. Vai ter um espaço e depois só fazer o resto. Não, mais uma coisa que ali no início. E vai. Depois fazer um corrimão, principalmente. E aí Vamos lá. Ok, ficou muito lindo essa conta. Vamos essa coisa aqui do lado. Bora tirar, porque ficou muito feio. E adicionar outra coisa. Pera, bora deixar. E eu faço algo com ela. Vou subir esse bloco aqui. Não dá pro gasto mais não. Vou tirar essas coisas aqui do alto. E botar fence. Não, fence não. Cobblestone. Põe, wall. Barra o líder. Põe, clia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, eu vou tirar essa altura. Vou deixar só assim mesmo. Sabia que ia dar algum conflito. Só bora darmos os detalhes aqui. Bora deixar bonitinho. Fazer tipo o que era uma ilhazinha. Vou fazer enterrada. Fazer cheio de terra. Ok, ficou bonitinho. Não sei como botar essas coisas por aqui. Ok, mas gente. Acho que isso foi coisa. Foi episódio. Eu vou terminando por aqui. Eu já fiz a minha... Falta só essa coisinha aí que eu vou fazer em off. Esses dias aí. Até o próximo episódio. Deu like. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. E fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.